Música Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui o que que já spawnou Meu Deus, meu Deus, então velho, galera, já deixa o like pra gente conseguir pegar esse carinha aqui Já deixa o like aqui embaixo, já deixa o like aqui embaixo, calma Calma, não consegui, calma, já deixa o like, galera, já deixa o like e eu não quero saber, mano Vai ajudar muito, galera, se deixarem o like vai ajudar muito a gente pegar esse looger, mano Calma, 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 ele tá indo pra ele ali, ó Calma Calma, eu vou ter que ir naquela área ali, mano Eu vou ter que ir naquela área aqui Calma, 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 calma Deixa eu pousar aqui, deixa eu pousar aqui, deixa eu pousar aqui Calma, volta látice, volta látice, maldito Calma, deixa eu jogar outro Ah, meu Deus, não vai dar, não vai dar Não vai dar Não vai dar Calma, deixa eu ver se eu acerto Errei, errei Volta, 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 volta Volta, pega aqui Beleza, 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 beleza Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui Calma, deixa eu pegar um... Ai, cadê meu hunter Beleza, peguei de volta Peguei de volta, calma 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 que eu vou empurrar ele, mano Eu vou empurrar ele Beleza, entrei, entrei Entrei em batalha Entrei em batalha Entrei em batalha, beleza Eu quero pôr meu hunter, mano Não mata em hit, não mata em hit Beleza, usou rain dance Vai, galera Eu quero ver todo mundo deixando um like Agora no vídeo Pra dar sorte desse carinha aqui Ah, não Não usaram o blast, não Porra, velho Nossa, agora ferrou tudo, mano Eu vou usar o látice, velho Beleza Não tirou tanto Beleza, não tirou tanto pro meu também Beleza Ai, deu um super efetivo em mim, mano Deixa eu ver esse daqui Não tirou nada Ah, ele matou meu látice Putz, velho Moiou agora Moiou agora Vai, explode Aguenta Aguenta É your voice Beleza Ai, mano Ele vai arrebentar todos os pokéballs, mano Crunch Ah, mano Moiou agora Moiou Moiou Porque eu tenho que usar o gale agora Vou ter que usar o gale agora Ice Fang Não, não, não Deixa congelado Vou jogar Vou jogar pokébola Não dá nada Vou jogar outra bola Vai que ele entra Vai que ele entra de primeira Imagina se ele entra de primeira Imagina se ele fica de primeira Imagina se ele fica de primeira Imagina se ele fica de primeira Não, mano É sonhar muito alto, né, mano Vai, Tchernetar É você mesmo, filhão Thunder Fang Ui Paralisou Paralisou Agora moiou, mano Agora moiou Porque, mano Agora ele vai ficar desuzando o Sunstorm, mano Vai, ele tá paralisado com pouca vida, mano É agora, Lugia Lugia, é agora que você vai entrar nessa pokébola Mano É agora que você vai entrar aí dentro É agora É agora É agora É agora Ai, quebrou Vai ficar tomando do Sunstorm, mano Do Tchernetar, mano Mas eu acho que dá pra aguentar um pouco, mano Dá pra aguentar Jogar algumas, mano Dá pra jogar algumas Vai, vai Fica nessa pokébola Fica nessa outra bola Galera, é o seguinte Vocês não estão deixando o like, mano É por causa disso que ele não tá entrando, mano Então deixa agora, velho Vamos ver Vamos ver se ele entra Vamos ver se ele fica Ele tá na amarela ainda Hum, ele quebrou já Que maldito, velho Parada de usar o Rendence Meu Deus Vai, fica nessa pokébola Logo, Lugia Cara Mentira que você já quebrou, mano Mentira que você já quebrou Vai, 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 vai Fica, 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 fica Mano, você tá tirando, né, Lugia Tá tirando, né, velho Vai, 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 vai Fica, 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 fica Ficou, 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 fica, fica, fica Ele vai acabar matando, mano Ele vai acabar matando Daí morreu, só tem um Greninja daí Aí eu só tenho um Greninja Morreu daí Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Vai, 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 vai Ai, para de quebrar Para de quebrar, mano Ô, você tá paralisado Faz 80 rodadas Por que você não pode ficar na merda da outra Bol, velho Caraca, não é difícil É só ficar na outra Bol lá, você já ficou Fica Vem pra outra Bol você também Vem Vai, fica logo, mano Vai, 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 vai Ai, não Não faz isso comigo Agora eu tenho um Greninja Level baixinho, mano Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Eu acabei story, status restore Battle end, é só outra Bom mesmo Ai, é agora, mano Se ele não entrar agora, já era, mano Já era daí, velho Beleza? Tem mais uma chance Tem mais uma chance porque Ele usou rain dance, mano Para de usar porque, bora usar o ataque que dá dano, velho Por favor Vai, 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 vai Ai É agora que a gente canta aquela musiquinha É agora que a gente canta aquela musiquinha Bom, galerinha, meu Eu estou aqui, tipo, esperando spawnar a lendária E eu quero pegar esse Dusk Snow aqui, mano Porque eu acho muito foda a última evolução dele Então vamos tentar capturá-lo aqui Calma Eu vou jogar o meu O meu Hunter nele, vai Aqui, ó Beleza? Hipnose Beleza, está dormindo Beleza Uma outra ball Vamos ver se eu capturo ele de primeira, mano Eu acho muito foda a última evolução dele, mano Sério, eu acho que eu vou capturar Capturei, beleza Opa Meu Deus, ótimo, 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 ótimo Vamos dar um rolê por esse Belma de mesa aqui, mano Que eu acho que tem alguns Pokémons fodas aqui, mano Já que a gente não está conseguindo achar lendário, né, mano Tudo bem, né, tudo bem A gente dá um rolê por aqui mesmo Será que tem aqui algum templo de Moltres, mano? Um Rondor Vamos dar um rolê aqui nesse Bioma, mano Esse Bioma aqui é super da hora, velho Muito da hora mesmo, mano E tinha spawnado um lendário ali, mano Tinha spawnado um Kyogre Mas, mano, Kyogre eu não consigo pegar, velho É impossível pra mim pegar um Kyogre, sério Impossível mesmo Deixa eu ver se eu acho outro Dusk Snow Dusk Snow Não sei, pronunciar certinho Porque daí eu já capturo e vejo qualquer nature melhor pra ele, né Ele é um Pokémon Tá, mano Nossa Olha o Sandril que louco que está a textura dele, mano Caraca, velho Caraca, que louco, mano Que louco que está a textura dele, mano Meu Deus Tá, eu queria achar um templo de Moltres aqui, mano Será que eu não vou achar, não? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ver se a gente não encontra, não, velho Porque, mano O templo de Moltres é muito louco, mano É muito louco Você tem que começar a matar os Pokémons Só pegar, entendeu? Deixa eu ver por aqui Se a gente não acha Sei lá, um Metang, mano Um Metang eu pegaria também muito fácil, mano Só que duro que o Metang ele é O... Não, não O Beldum ele é igual o Lendar, né Pra entrar em Ultra Ball Meu Deus, mano Que Pokémon chato pra entrar numa Ultra Ball É o coisa, mano Sério É o coisa Tá, eu acho que a gente não vai achar mais nenhum Pokémon Opa, uma Ultra Ball aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Uma Toxie Orb Eu já... Eu sei o que serve a Life Orb A Toxie Orb Será que ela é pra Pokémon, tipo Bug, alguma coisa? Ou não E por que tem... Oi, tem uma... Não, por que que tem isso daqui? Ah, tem um baú aqui Ué O que que é isso? Sou Ué Ai, que susto, mano Nossa, um monte de Iron Coisa Beleza Vou pegar tudo Vou pegar tudo Vou pegar tudo Não dá nada não Com essa Maçã Dourada Posso fazer... Com essa Maçã Dourada Posso fazer Harry Candy Depois, né Tudo bem que eu não gosto De upar muito meus Pokémons Com Harry Candy Sei lá, né Ah, beleza Agora eu volto lá pro Oceano Profundo Porque, mano De manhã Tem uma grande chance De nascer Lácteas, né Que é aqui, mano Porque eu acho Que essa região aqui Que a gente tá, velho Tipo assim Todos os lugares que a gente viu Foi nessa coordenada aqui, galera Porque eu acho Que esse lugar aqui Tá bugado, esse mar, mano Sério Eu acho que aqui É o lugar dos lendários Nascerem Juro, 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 juro Juro Porque, mano Não é possível Nascer tanto lendário, mano Sério Não é possível mesmo Vamos ver se vai vir Alguma coisa Ó, eu tenho um Metangue, mano Ó, eu vou testar em você, mano Eu vou testar em você Tá bugado o meu Latos, mano Não sei porquê Eu vou testar em você É... Três Pokébolas, Metangue Você tem três Pokébolas pra entrar, tá Então fica dormindo aí Beleza Vou dar um Shadow Ai, matei Perdoa, perdoa meu peito Perdoa eu Perdoa eu, Metangue Perdoa eu Perdoa eu, mas eu te matei, cara Ah, mano Eu tentei te poupar Mas não deu certo, cara Desculpa Desculpa Acontece Acontece Deixa eu ver aqui nesse Nesse Betangue Eu vou jogar o meu Hunter nele Vamos ver se fica, né Hipnose, beleza 3 Eu quero um Metangue 3 3 3 3 3 Eu vou fazer só Vai Quebrou Beleza Mais um Hipnose Beleza Eu não posso dar um Hit Senão ele vai acabar morrendo, velho Aqui Vai, vai, vai Fica, 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 fica Ficou, ficou, ficou Ficou, ficou, ficou Ficou, 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 ficou Oh, muito chato, velho A probabilidade de você pegar um desse, mano É muito complicado, velho Com o Pokébola na mão O Hipnose não entrou Agora entrou, vai Vai Falei que era 3 Eu vou deixar 5, vai 5, vai 5 Vai Ele é muito chato, velho Não é possível O Pokémon ser tão chato assim pra entrar, velho Não, vai matar Vai, vai, vai Meu Deus, ele é muito chato Meu pai amado Hipnose Vai, Hipnose, entra Vai, Hipnose, entra Entrou, boa Boa O Pokéball Outra bola É a última É outro Senão eu vou te matar, velho Senão eu vou te matar Eu não quero saber Você é muito chato Vai matar, mano Já matei um Levo mais alto ali Tá Vai, vai, vai Não quero Eu tô ficando bravo com esse cara Tô ficando bravo com esse cara Ai, que cara Falei? Ai, meu Deus do céu Que cara chato Eu vou pegar você, cara Nossa, aquele lado Esse ali era outro lado Esse aqui é um mil, mano Olha lá Outro cara chato Outro cara chato Baltoi Vai, filho Vai, filho Entrou, beleza Eu já tenho um baltoi Mas depois eu quero ver Qual das natures é melhor E por que meu látis Tava ali pra mim Que animação bugada, mano Que coisa bugada Mas beleza Bom, já amanheceu E não spawnou nada, né É a vida É a vida É a vida Vai, vamos dar um rolei lá Eu queria pegar um metanho Um beldo Sei lá, mamãe É muito complicadinho De pegar, mano Que droga Que droga Mas tudo bem Nossa, achei que era um pokémon bom Mas não Era só um Eu esqueci o nome daquele pokémon Isso daqui é o lugar que tem coisa É É Cadê a entradinha? Cadê a entradinha? Cadê a entradinha? Aqui Ah, era um tail É, legal, legal Dirt passagem Ah, tá Tá, vamos dar um rolei mais Nesse bioma de mesa aqui Eu queria achar mesmo Era o templo do Moltres aqui, mano Mas vai ser meio complicado De achar também, mano Um Braviar Braviar é bom, hein Braviar é um bom pokémon aquático Um bom pokémon aquático Pokémon voador Ahn O que que eu li? Nossa, eu quero muito ele Nossa senhora Eu quero muito você, cara Nossa Nossa Vai, 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 vai Fica, fica Nossa, eu acho ele muito louco Esse pokémon, velho Sério Ficou, 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 ficou 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 boa Mano, eu acho ele muito louco, mano Nossa, depois eu vou lá ver Meus pokémons novos No PC lá em casa Vamos dar mais um Nossa, esse bioma Que tem muito pokémon louco, velho Caraca Nossa Vamos dar mais um rolê, mano Mais um rolê Mais um rolê Vou pôr uma pokebola aqui A gente fechou uma herb Eu não sei pra que serve isso Mas eu vou ver O que que você tá rindo aí, mano? Vamos dar mais uma voltinha Mano, aquela mina vem até aqui Não é possível, mano Caraca O que que tem aqui embaixo? É, não tem nada Ai, meu Deus do céu Champson Tá Eu vou pegar eles aqui também Eu não quero saber Eu não quero saber Eu vou pegar tudo Eu vou pegar tudo Eu vou pegar Eu vou pegar Hipnose Ai, vai hipnose Boa hipnose Boa, boa Porque vou Ultra bom Vai Vai Fica nesse negócio Fica nesse negócio Logo, vai Eu quero saber Entrou 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 pra caramba Eu quero esse também aqui Vem cá Vai que um vem Que a nature é melhor Que a outra, né, mano? Então vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Vai hipnose Entra Mentira que ele me paralisou, mano Ah, fica dormindo então aí Troca por Olho por olho Vai, vai, vai Entra logo também Vai Ficou Ficou Boa E aqui ele também vai pra jogo, mano Não quero saber Algum vai ter a nature boa Não é possível Boa Hipnose Nossa Que agressivo que você é Nossa, olha o dano Olha o dano Do greninja desse cara Beleza Ultra bom Beleza Vai, só fica Só fica Eu não quero saber Fica, 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 fica Ficou Beleza Mano Algum desses quatro tem que ter a nature boa Então não é possível não Aí beleza Eu não sei se eu espero Spawnar mais alguma coisa Se eu não espero Que, mano Eu matei um Luger Sabia, Luisa Ele fugiu Fazer o quê? O Luger é muito chato Pra entrar na outra boa Eu acho que eu vou começar A treinar os meus Pokémon Meu Deus Eu acho que eu vou começar A treinar eles E depois eu venho aqui Pra pegar lendário Tá ligado? Porque eu acho que fica Mais legal Sei lá Vim com um time de Pokémon Fantasma Todos com hipnose Tá ligado? Ou psíquico Não sei, tanto faz Então eu acho que eu vou me matar Eu vou pra casa Ah, ah Ossambioma? Como assim? Em oceano Oceano? Como assim no oceano? Não, o oceano O oceano é na coisa O oceano O oceano O oceano É bem aqui na beirinha Porque não é o oceano profundo, mano Qual que spawn no o oceano, mano? Mano Mano, eu não lembro, velho Mano, pode ser o Caiogre também Pesquisei pra mim no celular? É, eu também Vai pro outro lado Não é só pra um lado Vai pro outro Calma, 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 calma Deixa eu dar um rolê aqui O oceano, mano Eu não lembro o que que spawn em o o oceano, velho No o oceano Vai pra trás Calma, mano Eu tô achando que pode ser os novos, mano Mas acho que... Não sei, não sei, não sei Caraca, velho Foi no o oceano Foi no o oceano, foi no o oceano, foi no o oceano mesmo Caraca, o que que spawn aqui, velho? O que que spawn? É um braviário, mano O oceano de dia, mano Que isso, mano? A látis É a látis É a látis É a látis Meu Deus Calma Oi, amiguinha Vamos jogar o jogo Vamos brincar de nuvem Eu fico no e você vem Vai, látis Putz, o meu Hunter tá morrendo Moiou Moiou o rolezinho Moiou muito o rolezinho Olha o barulhinho dela Não deu pra pegar Calma Não entrou de novo Me desafia, filha Olha lá, olha o lado de cima de você É seu amor, cara É seu amor Vem me desafiar Vai, é seu amor Vem logo Vem logo, Fiona Vem, Fiona Mano, eu vou acabar matando você, filha Vai Mano, é muito chato Meu Deus Isolei meu Pokémon lá embaixo Calma Meu Deus Que cara chato, velho Que mina chata Tinha que ser Não, eu vou ficar quieto Eu vou ficar quieto Aí, boa, boa, boa Desafiei Desafiei, desafiei Toma um Crunch aí Beleza Beleza Não mata Não mata o Pokémon Deixa ele suavão aqui Deixa ele suavão Diz aqui Beleza Boa Não, não matei não Não matei não Vai Mano, se eu pegar ela de primeira Vai, galerinha Vai, galerinha Pra finalizar Pra finalizar Pra finalizar Pra finalizar Mentira O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu Eu achei que ele tinha ficado, velho Achei que ela tinha ficado Meu Deus Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pra finalizar Pra finalizar Pra finalizar Pra finalizar Pra finalizar Tá ficando, mano Eu gastei 50 pokébolas nela Tá ficando, mano, tá ficando um pouquinho Então quer dizer que não tá tão difícil Ela não tá quebrando a pokébola logo em seguida que eu jogo Então quer dizer que vai ficar Tem uma chance maior de ficar Beleza Eu gastei 50 pokébolas nela Relaxa, relaxa Vai, 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 vai Ficou, 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 ficou Ficou, 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 ficou Ai, mano, tá faltando muito pouco, velho Mano Vai lá, tias, mano, o Lattes tá aqui Ele tá te esperando Ele tá com saudade de você Tá com saudade de você, vai, vai, vai Vai, 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 vai Hum, agora tá se fazendo de difícil, né Tá se fazendo de difícil, né Acho que eu vou ter que colocar o Lattes aqui pra te dar uma cantada, velho Acho que eu vou ter que colocar Colocar ele aqui, vai, vai, entra logo Entra logo, eu não quero saber Ah, ele tá usando algum... Não sei se é, né Nunca vi esse ataque Será que é um ataque de, tipo, jogar o que eu jogo? Tipo, um espelho, digamos assim Vai Meu Deus, que coisa chata Eu queria atacar tanto com o meu Hunter agora Eu não posso te deixar dormindo, com essa vidinha Você não faz ideia Vai Vai, o que que ele achou, mano? O que que ele achou? Que eu ouvi alguma coisa crashando no meu PC, mano Nossa, eu quase dei um ataque Meu Deus É, eu vou gastar tudo nessa Pokébola em você Eu vou gastar tudo Vai, 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 vai Ah, eu quero saber, não Não dá nada, não Vai, 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 vai Ô, chata pra caramba Meu pai amado O Lattes ficou mais fácil que você, minha filha Fica logo Fica logo Vai logo Ai, ai Bom, galerinha, mano Vocês não vão acreditar no que aconteceu Eu tava aqui, tipo, capturando a Lattes de boa Porque vocês me pediram Quando tiver capturando o lendário Pra dar um corte Porque demora muito, tá ligado? Pra ele entrar na outra bol E o que que eu fiz? Eu capturei ela Na hora que eu capturei Meu Minecraft crashou Eu até gravei a parte que crashou, mano Tipo, crashando eu ficando muito bravo Aí eu vou mostrar pra vocês agora, ó Eu vou me matar aqui, ó Volta Lattes, volta Lattes Beleza Me matei, beleza Vou nascer aqui em casa E olha aqui, ó Pra vocês verem que não é mentira Não é nada do tipo Luiz tá de prova também Não é verdade, Luiz Felipe? Pega logo e mostra o trebal Ó, olha aqui Cadê? Cadê? Não capturou Não capturou Não capturou Não capturou Mas você viu que tinha andado lá? Eu vi Nossa, velho Nossa Ela é minha Nossa, eu juro por tudo, galera Eu juro por tudo, velho Que tinha capturado o Minecraft crashou, velho Nossa, mano Nossa Eu ganhei todas as minhas Nossa, velho Que raiva Vamos ver esse cara, pelo menos Ele diminui a speed e aumenta o ataque Nossa, ele aprende ataque fogo também Meu Deus Ele deve ser um Pokémon muito zika, mano Eu gosto pra caramba dele Eu vou treinar depois dele Ai, deixa eu ver os status, pelo menos, né Diminuiu isso, pelo menos, aumenta a coisa Ele é um Pokémon É, não gostei muito desse daqui, não Deixa eu ver esse É esse que eu vi Eu idiota Nossa Ah, todos é assim agora? Todos é assim agora? Ah, mano Ele aumenta o speed e ataque, mas diminuiu o ataque Modéstico Caraca, ele aprende ataque elétrico também Caraca, que da hora Vamos ver esse É do lado É do lado, né, mano Vamos ver É igualzinho, só que ele é quieto Ele diminuiu a speed Caraca, mano Eu tô muito triste, galera Porque tinha realmente entrado na outra bol, velho A Lattes Daí, na hora que eu apertei o botão de gravar Ele crachou o mundo, mano Então, infelizmente, a gente não pegou Eu peguei o lendário e bugou Ah, mano Eu desisto da minha vida, sério Eu desisto Então, velho Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já sabe Arrebenta o botão de gostei aí embaixo, beleza? Adiciona as vezes ao favorito Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí embaixo, beleza? Se você já for inscrito, ativa o sininho E me segue lá no Twitter No Instagram e no Snapchat Que agora eu vou chorar ali no cantinho, tá bom? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tchau Tchau Tchau